Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal rapidamente para informar e comunicar a vocês que já já vocês estarão recebendo aí nova atualização, finalmente saiu para ele. Quantas pessoas têm cobrado a marca dias atrás, lançou atualizações para outros modelos e aí ficou a pergunta de vários usuários que têm esse aparelho, mas não vai sair atualização para ele e agora há pouco eu recebi informação que eles vão estar disponibilizando a atualização para ele também trazendo melhorias que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Mas antes, eu peço a você que está me assistindo aí pela primeira vez, primeiro agradecer a sua presença, sejam bem-vindos, satisfação, eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos. Caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha aí, seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Só lembrando que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, está afim de comprar o seu aparelho? Então entra em contato agora com esse WhatsApp aí na tela, Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil e a Bahia Eletro está com uma super promoção. Mibossat M1 e M2 é os aparelhos mais vendidos ultimamente lá na Bahia Eletro, está todo mundo comprando. Então adquira o seu porque eles fizeram uma promoção fantástica lá no Mibossat, o lançamento aí, o M1 e o M2. Adquira o seu agora mesmo. Bom, pessoal, vamos lá e que atualização é essa que vai sair já já? Vejam. Bom, meus amigos, eu estou falando da Alphacet, ela que vai lançar a atualização para esse aparelho que vocês tanto têm cobrado aí, né? Lançou atualizações dias atrás aí para outros modelos e aí ficou as cobranças. Mas será que vai sair para ele? Pois bem, vai sair atualização para ele sim. Estou falando do DC Plus. Atualização trazendo grandes melhorias aí, ó. Adição aí de nova Lausche, IPTV, filme, séries, KID, né? App Free com função aí que suporta agora listas de mais formatos, melhorias do EPG, edição do app de Kids, né? Na parte de IPTV, aplicativo exclusivo para interação infantil. Tem mais ali canais 24 horas e muito mais. Grandes melhorias foram feitas nessa atualização que vai estar disponível para vocês já já. Possa ser que quando você estiver assistindo esse vídeo ela já esteja disponível, tá certo? Essas melhorias também foram implantadas nas últimas atualizações que saíram aí. Essa função aí para o Hero, também o TX Plus, o OU, o DC Plus. E logo iremos compartilhar com mais modelos no aplicativo. Existe também a função do controle remoto. Tá aí para vocês verem, tá certo, pessoal? Então, são essas melhorias que eles trouxeram aí nessa atualização para o DC Plus que vai estar disponível para vocês já já. Bom, meus amigos, então tá aí. Finalmente a atualização vai sair para ele, o DC Plus que muitas pessoas têm cobrado. E agora há pouco eu recebi a informação aí que essa atualização estará disponível já já para vocês com essas melhorias que vocês acabaram de ver. Beleza? Se você gostou, deixa aquele joinha para nós porque acontecendo aqui do nosso canal, chega primeiro e você fica sabendo. Eu volto a qualquer momento com mais informações dos alternativos. Tchau, tchau!